Música Fala galera pessoal, eu curto dicas em pescas Vou dar mais uma dica para vocês aí, para o pessoal que faz pescaria aí Com bonés como eu faço aqui com o meu E já aconteceu também, aconteceu comigo E o boné foi parar dentro do canal do rio Ou dentro da praia Voou por causa do vento, ou na lancha mesmo Acabou caindo no mangue Justamente por causa de um detalhe O que não aconteceu com isso aqui? Voou o boné Aí o cara fala, perdi o boné Ou vou voltar com a embarcação Ou se não tiver como, você perdeu o boné mesmo Então, eu vi em um canal, em um site aí Um esqueminha para você fazer um salvo ao boné aqui Caiu o meu boné e eu consegui pegar o meu boné Então, eu perdi a ideia Né, isso aqui é comercializado E acabei fazendo aqui uma gambiarra aqui para a gente não perder mais o boné Que eu acho que vai acabar servindo para vocês aí Fazer em casa com uma coisa que é tão barata E boa, tá? Pode ver que eu vou mostrar aqui na bancada Como é que foi feito Mas aqui está uma corda E aqui na minha camisa Eu coloquei isso aqui, tá? Então, veja como é que você vai fazer isso aí Para você não perder mais o seu boné por causa de ventaninha Vamos lá Vamos, galera Então, vamos fazer o nosso salva-bonés, tá? Eu estou aqui com Eu peguei um barbantezinho aqui, tá? Fiz aqui, ó Dois palmos de barbante, tá? Para me deixar uma margem bem confortável, tá? Vocês sabem, nessas lojas aí vêm daqueles crachás Desses porta-crachás aqui Um R$1,99 Eu custo uns R$2,50 Por isso aqui, tá? Eu vou tirar essa parte aqui, ó Que me interessa Juntamente com essa peça aqui, tá? Eu vou usar aquela parte de plásticozinho Para poder passar o nó, tá? Aí você pega Eu tirei dois palmos de linha, não Tirei mais, né? Dois palmos de linha, né? Só que aí eu dobrei Ficou com dois palmos de linha De barbante, tá? É um barbante aqui e tal Você pode usar com o material Que você quiser na hora, tá? Eu peguei um azul Que combina bem com a minha camisa Aqui na ponta Você vai passar entre essa parte Você vai passar o plástico pelo meio, tá? Mais ou menos assim, ok? E na ponta você vai dar um nó bem dado, tá? Para não escapar Uma Acho que é certo Vou dar um nó cego na ponta Bem justinho Ou se quiser você dá uma queimada aqui na ponta Para não escorregar Tá? Tá? Então quase não vai precisar Ó, acho que tá bem O que acontece? Aí você pega essa parte Você traz pra cá, pra dentro Já fica bem escondidinho, tá vendo? Legal, né? Aí o que você vai fazer? Nessa parte do boné aqui Ó, a parte de trás do boné Ó, caiu O que você faz? Você simplesmente passa aqui, ó Começa a pegar bem Ó, nessa parte aqui do boné Se o seu boné for aquele que é de elástico total Não tem problema Você coloca dois desse aqui Aí você pega ele E um você prende embaixo Assim, ó Numa parte que não te machuca na cabeça Na parte de trás Ele vai ficar firme Não vai voar longe, tá? Se não for esse modelo aqui Eu acho que não seja Ele é totalmente de elástico Hoje em dia tem aquele Que é o mais moderno Bom, nesse daqui Você faz isso aqui, ó Passa no meio Aqui assim, ó E já tá amarrado Tá? E essa parte Vai aqui, ó Você tá vestindo a sua camisa lá Né? Tá com a sua camisa na pesca E tal Aí no caso Essa aqui tem Antiputinha aqui Nosso parceiro da Carturi Tá? Eu aproveito e faço Até dar com Um todo aqui E Engato aqui Tá? Acabou Meu boné Se voar no vento Ele não vai embora Até nas minhas costas Eu já vou sentir Eu já vou pegar ele É o tempo que eu tenho Pra segurar ele Na hora do vento Ou acordo Pra ele não voar Ok? Gostaram, galera? Então Compartilha aí E aí, gente Ajuda o canal aí Se você não é inscrito Convide você A se inscrever no canal aí Baixe o nosso aplicativo Tá aparecendo aí Leve o Dica do Teto Dicas e Pescas Pra todo lugar Que você precisar Curta a nossa página No Facebook Dá uma olhadinha No nosso blog Vibobbibus.blogspot.com.br Um abraço, pessoal Tchau, tchau E aí